Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O avião do Teori Zavascki, rebelião lá no presídio, grafite não mais Wake Batista foi preso, ao chegar no aeroporto E enquanto o Trump assume de lá, SpaceX viaja pro espaço de novo Wake Batista foi preso, começou bem o ano novo E enquanto o Trump faz muro pular, eu aqui sem um ponto, pila no bolso De novo, de novo Sobreviver é desafio, quando a PM de greve sumiu Tá por aí vendo o crime vencer, o Espírito Santo com medo sofrer E se você não sabe nem eu, é só perguntar pro tal do Irineu Ministro libera o goleiro Bruno, durou pouco tempo mas foi absurdo E o envelope trocado, na cerimônia anuncia o filme errado No ensino médio, no Senado é aprovado E não adianta chorar, se tem que estudar dobrado Você não sabe nem eu Na carne tinha papelão, tinha papelão Na carne tinha papelão, tinha papelão Mas pra Friboi não tem problema, não, não Tem o Joesley safadão, vai safadão, vai safadão Na delação ele arrebenta, o esquema todinho Todo mundo tá com medo, dessa lista do Janot Vamos ver quem cai primeiro, traz pipoca por favor Na Disney teve o beijo gay e o Malafaia se irritou E a sala da Ana Henrique, o mar que o povo comentou E o Temer na reprovação Na reprovação é recordista e ninguém passa mais não E o Caio mandando o benzão A Fontenelle ele enfrenta Chega de machismo Você é machista E começou mais um mês Cadê o menino do Acre que se mandou? Nove verdades e apenas uma mentira Que lá no Face todo mundo postou Geral ficou preocupado com tanta gente Jogando baleia azul pra se suicidar E a mulher que sofre pra exército sexual Mexeu com o Mazé, mexeu com o Geral Nosso adeus ao grande Belk, ó E teve a greve pra reforma cair Olha o Rodrigo aí Geral dizendo que ele é demais Se ele é pé de paz Estados Unidos lançam bombas ali Mais atentados aqui É uma guerra sem fim Sim Sabes que o mês de maio foi pra valer Temer se lascar cada vez mais Cada vez mais E o Despacito rolava em todo rolê Tem paródia em todos os canais O Wesley entregou a esse e outros mais Lula deu seu depoimento de paz Achou que o humor ia acreditar em tudo É não A maior invasão da era virtual O ataque no chão que assustou demais Ariana Grande ficou em apuros Despacito Chega Poxa, poxa, poxa Por que não me nota? Não faz o meu título O ladrão vacilou Foi roubar o bike do tatuador Dudu soltou Mas abrigou Estive o solto da fogueira incendiou Ai, papai 2.17, bebê Eu não vou mais, ó Não tenho nada contra ele Eu só não tenho a favor também TV brasileira Não deu só canseira Teve Ana Maria, Braga E o Sublaça Edim Nova brincadeira Comanda zoeira Molecada inteira Obcecada Pra girar o tal do feed E o crush Deu bobeira Mas que coisa feia A mina deu bandeira Poxa, crush Vê se nota aí E o fã Foi chegar Pra derrubar Olha a porrada Que a Simone lhe deu Eu meti a porrada mesmo Clipe da Katy Perry Estrela do Agrete Estrela do Agrete A internet para Não consegue acreditar E o Adas para Chester Nós perdemos o mestre E cuidado que o chão é lava Não pode pisar Lula por Moro foi condenado Aécio Feliz Aécio Feliz Não vai ser caçado Processo aquivado Reforma aprovada no Senado E o Babacapim E o Babacapim E o Babacapim Ficou assustado E o Babacolado E cadê meu macaco É meu filho E cadê meu macaco E o gemido é um clicado E o gemido é um clicado O Neymar foi pro PSG E teve uma galera reclamando Outra vez eu não consegui ver Eclipse total que geral tá falando Morre um grande mito da TV No Caraclachá chegou no céu chegando Neonazistas como pode ser Outra vez a humanidade assombrando E a baladinha, a baladinha Cléopirista, tá piradinha E a ligadinha, curte o lucrar É muita mala, pra pouca casa É aquele cara, o áudio vaza Trampa a mesa, na tuitada Aécio afastado pra curtir uma praia Eu ainda nem tenho iPhone 6 Já tão anunciando o iPhone 10 Insanidade, da humanidade Querem tratar a homossexualidade Teve terremoto, teve furacão Marcelo Rezende gera comboção E teve o tarado louco do Luzão, prepara, não se distraia Pra ele não coisar bem na sua cara Nunca nem vi Só que o Moro descobriu até recibos com falsificação Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do dia Queria ser herói Cantada em Las Vegas Quantos sonhos que foram destruídos Como pode ainda ter preconceito Como alguém achar que tem o direito Quem vai nessa estrada só anda pra trás Coisa de preto também é coisa de branco Meu rapaz, socialite, chama os outros de feio Acho que nunca se viu no espelho Fátima Bernardes me diz como faz Ter um encontro todo dia e um namoro em paz Dona ministra Diz-se que o governo escraviza Coitadinha, vou fazer uma rifa Ela só ganha 30 mil afinal E o Corinthians No Brasileirão saiu por cima Só pra combinar com essa rima Palmeiras viste ainda não tem mundial E na Libertadores, Grêmio é fatal Não, 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 peraí Como assim? Quem foi que escreveu isso aqui? O animal, foi você mesmo que escreveu Ah, é verdade Mas eu sou colorado, tá? O internacional também é fatal Eu tô completamente acabado O ano vai acabar Mas antes Tiririca quer renunciar E pra pedir perdão o Naldo vai chorar Pablo Vittar que arrebenta E a briga no Maraca Disney Fox vai colar Maluf curtindo a prisão finalmente Menos de um ano sai Fim da neutralidade da rede Me assustar demais Meu pai não foi excluído porque Pela segunda vez O YouTube teve que nos devolver E agora só vai Vai na manha Que ano novo vai ser bom pra mim e pra tu Vai na manha Feliz ano novo pra mim e pra tu Ah, ah, ah Tum, tum, tum Tum, 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 tum